Você tem alguma pessoa perto que quer o seu mal? Uma pessoa que atrapalha seus planos profissionais, sua vida matrimonial, exerce má influência para seus filhos ou netos? Tem uma pessoa que lança mal-olhado, inveja ou uma carga de negatividade? São Bento irá com esta oração afastar essa pessoa da sua vida, da sua família e da sua vizinhança. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui hoje com um propósito divino. Este vídeo trará a luz de São Bento para afastar todas as pessoas indesejadas da sua vida. Peço que assista até o final, pois a luz do Espírito Santo guiará seus passos neste caminho de proteção e paz. Prepare-se para uma jornada de fé e libertação, recebendo as bênçãos e proteção divina contra as influências malignas de pessoas falsas e traiçoeiras. Prepare seu coração para receber as graças celestiais que São Bento concederá, afastando para bem longe aquelas pessoas que só causam o mal. Mas antes de iniciarmos, peço que se inscreva no canal, pois aqui compartilhamos orações poderosas e rezamos pelos nossos inscritos, através da nossa corrente de orações de São Bento. Com a certeza da intercessão de São Bento na realização dos pedidos, se você crê que em breve estará livre de todas as pessoas indesejadas que atormentam a sua vida, escreva nos comentários, São Bento, elimine todo o mal da minha vida. Agora se concentre, abra seu coração para receber as bênçãos de São Bento, que tem o poder incomparável e está pronto para agir em seu favor, e cujo poder é capaz de afastar toda a negatividade e te proteger do maligno. São Bento é um intercessor poderoso, capaz de afastar todo o mal que se aproxima. Confie em sua proteção e entregue-se à oração com fé inabalável. Ó glorioso São Bento, guardião dos fiéis, sua presença é um escudo protetor. louvamos sua sabedoria e poder, confiantes em sua intercessão, para afastar as influências maléficas de minha vida. Ó glorioso São Bento, guardião da fé, sua presença é minha fortaleza contra as artimanhas do maligno. Te exalto confiante em sua atuação divina, para desfazer os obstáculos que ameaçam a minha paz. Em nome de São Bento, exalto sua santidade e poder divino, como um escudo invencível contra as influências sombrias que tentam me cercar. Louvado seja São Bento, meu guardião fiel. em nome de São Bento, com humildade e fé, eu oro para que todas as pessoas indesejadas sejam afastadas de minha vida. que sua presença seja uma muralha impenetrável contra a inveja, o mal-olhado e a traição. Que a luz divina dissipe toda a escuridão que tenta se aproximar de mim, protegendo-me do mal e guiando-me para o bem em todos os momentos. crux sanct patris benedicti, crux sancta sitimiri lux, non draco sirimiri dux, vaderetro satana, non quansuade mirivana, sunt malakailibas, ipsi venenabibas. Com a benção de São Bento, declaro que nenhum mal prevalecerá sobre você. Sua fé seja de sua armadura, protegendo-o de qualquer intruso indesejado. Confie no poder desta oração, e veja os milagres se manifestarem em sua vida. Que a presença de São Bento te envolva agora e para sempre, afastando toda a negatividade e trazendo harmonia aos relacionamentos. Em sua infinita misericórdia, ele nos concede a paz que excede todo entendimento. Que a força de São Bento liberte você de qualquer mal-olhado ou mal-agouro, restaurando a harmonia e a serenidade em sua vida. Confiamos plenamente em sua benevolência e nos entregamos a sua proteção. Que a proteção de São Bento seja como uma muralha ao seu redor, impedindo qualquer influência negativa de alcançá-lo. Sua fé é sua maior defesa, e com ela você enfrentará qualquer desafio com coragem e determinação. Creiam, queridos irmãos e queridas irmãs, que a nossa oração será atendida. Creiam com todo o seu coração, pois a oração feita com fé alcança os céus. São Bento ouve suas súplicas e agirá em seu favor. Tenha confiança, pois sua proteção é certa. Em nome de São Bento, receba a certeza da proteção divina sobre sua vida. Com fé inabalável, proclamamos a vitória que está por vir. Que a fé que nos une seja compartilhada com todos. Inscreva-se no canal agora mesmo, para receber nossas orações todos os dias, e compartilhe essa oração com aqueles que também necessitam da proteção de São Bento. Que a bênção de São Bento esteja com você agora e sempre. Amém. 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 Amém.